demandas. União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem estar em condições de responder a essas necessidades com crescente presteza e qualidade. Adotaremos para este fim ações efetivas e integradas com todos os entes da Federação, em particular nas áreas da saúde, da educação e da segurança, atendendo às justas aspirações do povo brasileiro. Conclamo as senhoras e os senhores representantes do Poder Legislativo, governadores e prefeitos a reunir-se em torno de um Pacto de Avanço Social neste País. Uma parceria sólida, que acabe com a miséria, que amplie e melhore o acesso à saúde, à educação, que garanta a segurança e que proporcione às brasileiras e aos brasileiros oportunidades reais de crescimento social. Este pacto pode ter como símbolo o esforço desse governo e tenho certeza das senhoras e dos senhores parlamentares também, das senhoras e dos senhores membros, dos membros do Poder Judiciário, para que nunca mais se repita a tragédia das chuvas que roubaram centenas de vidas e destroçaram os sonhos de milhares de famílias na região sudeste nesse início do ano. Nenhum país é imune aos riscos de tragédias naturais, mas no Brasil não podemos e não iremos esperar o próximo ano, as próximas chuvas, para chorar as próximas vítimas.